O meu amigo oculto, né? É um cara muito reservado. Sou eu, será? Se meu parceiro de equipe tiver me tirado, eu vou me emocionar. E chorar. Ele é forte. Olha só. O meu amigo oculto é azul. Ai, meu Deus. Sou eu mesmo. Meu parceiro me tirou. Que emoção. E vai me dar um presentão. É o Gordon. Aí sim. Passa pra cá. Eu vou chorar.